Meu nome é Roberto Falcão, sou profissional de gerenciamento de eventos e de projetos. Na verdade, eu já trabalhei em diversas organizações de pequeno, médio e grande porte, gerenciando eventos. O que eu vou trazer para vocês é um pouquinho do meu conhecimento de forma prática. Vocês vão conhecer técnicas do PMI. Já ouviram falar no Project Management Institute? Essas técnicas podem ser aplicadas na gestão de eventos também. Se você trabalha com eventos, turismo ou mesmo serviços, já deve ter percebido que existem várias formas de gerenciar seus projetos, não é? Que tal você conhecer uma técnica ou mesmo várias técnicas que vão ajudá-lo na condução, no gerenciamento, no planejamento, no monitoramento e controle dos seus eventos ou mesmo dos seus projetos? Você gostaria de conhecer de forma prática essas técnicas? Você sabe quais são os requisitos de um projeto? E quais as características de um bom gerente de projetos? Já refletiu sobre isso? Se você quer saber dicas de pessoas que já gerenciaram grandes eventos, shows, eventos esportivos, Copa do Mundo, Olimpíadas, venha conversar com a gente. Nós vamos introduzir várias técnicas do gerenciamento de projetos no seu dia a dia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí